Depois de vencer o campeonato de pilotos com Max Verstappen, o foco da Red Bull agora é conquistar o campeonato de construtores e também a vice-liderança para Sérgio Pérez. E com isso, muitos esperam que Pérez seja beneficiado daqui pra frente, com Verstappen abrindo o caminho para o mexicano vencer as corridas. Mas Helmut Marco, consultor da equipe, descartou essa opção. Ele diz Marco afirma ainda que esse tipo de coisa não é discutido dentro da Red Bull, mas garante que todos dentro da equipe sabem quais são os objetivos, inclusive Verstappen. E acredita que se o campeão puder ajudar Pérez de alguma forma, ele fará isso por conta própria. E me fala aí, acha que a Red Bull deve beneficiar Pérez para ele ser vice, mesmo que precise usar ordens de equipe pra isso?